Oi gente, eu sou a Gabi, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou dar pra vocês 5 motivos pra lerem a trilogia do Magnus Chase. Esses 3 livros foram escritos pelo Rick Yorden e fazem parte dessa série enorme do universo dele de deuses e tal, e aqui a gente lida com os deuses nórdicos. Os 3 foram traduzidos pela Regia Minarski e publicados aqui no Brasil pela Intrínseca. No mês passado eu fiz um vídeo falando de algumas séries que eu ainda não tinha terminado de ler, inclusive essa aqui, então eu peguei e li o último livro, finalmente, e resolvi trazer pra vocês esse vídeo. Aliás, como vocês bem salientaram no vídeo que eu fiz, o primeiro livro é A Espada do Verão, o segundo livro é O Martelo de Thor e o terceiro livro é esse aqui, O Navio dos Mortos, que eu li no mês passado. Acho que o primeiro motivo pra vocês lerem essa série, se vocês tiverem vontade e tal, é que você não precisa ter lido todos os outros livros do Percy Jackson, que são assim, uns 10 livros, mais os Crônicas dos Kane, mais os do Apólito, mas você não precisa ter lido todos os 15 livros do Rick Yorna, você pode começar direto pelo Magnus Chase e ler os 3. Embora, caso você tenha lido os outros, você talvez se ambiente melhor assim na história, porque ele faz referências aos outros livros, aos outros personagens. O personagem principal, o Magnus Chase, ele é primo da Annabeth Chase, que é uma personagem de Percy Jackson, mas tirando esses links e essas referências, você consegue entender a história inteira, porque a gente tem uma construção de todo o universo dentro dessa trilogia. O segundo motivo que eu acho que leva a gente a ver essa história é o humor. A trilogia inteira tem muito humor. O Magnus Chase é um personagem bem hilário, bem engraçado, o livro é narrado em primeira pessoa, então é bem engraçado, faz várias piadas, sabe? Tem umas tiradas muito boas, tem bastante piadinha assim, boba, com o fato de que a gente tá tratando de deuses nórdicos e tudo mais, tem algumas brincadeiras com o nosso mundo. Então assim, se você, como eu, gosta de diálogos bem humorados, essa trilogia traz bastante disso. O terceiro motivo que eu vou dar pra vocês é que aqui os personagens são mais velhos, enquanto no Percy Jackson a gente começa com os personagens lá com 11, 12 anos, se não me engano, aqui o Magnus Chase já começa com tipo 17, 18. Então é um outro ambiente que a gente vai ver. Enquanto no Percy Jackson a gente cresce com os personagens, assim como em Harry Potter, eles vão ficando mais velhos a cada livro, aqui não, aqui eles já começam mais velhos. Então é interessante porque é outra visão de mundo, são outras coisas abordadas na história, tem outras questões que o Rick Jordan traz aqui, como faculdade, o fato de que uma das personagens está prometida em casamento pra outra pessoa, e tudo mais, que ele não aborda em Percy Jackson por ter um público e personagens mais novos. O quarto motivo é representatividade. Sim, Percy Jackson, a gente tem uma certa representatividade, mas ela ainda é muito pequena. Aqui em Magnus Chase, o Rick Jordan falou assim, vocês querem representatividade? Então toma representatividade. Mas tudo é feito com muito estudo, com muito cuidado, e com muita sensibilidade. O nosso personagem principal, por exemplo, o Magnus Chase, ele é um garoto de rua, e ele tem dois amigos. Um desses amigos dele é um anão, e o outro é um elfo. Sendo que esse elfo é mudo, então a gente tem um personagem surdo-mudo na história do livro. Então, diferente de um filme que um personagem surdo-mudo é representado, a gente está ali enxergando ele, se ele quiser fazer linguagem de sinais, a gente vai enxergar aquilo e tudo mais. No livro é um pouco diferente, e eu achei bem interessante a forma como o Rick Jordan tratou disso em todos esses livros. A gente tem também as Valkírias, e uma delas, que a Samira é árabe, e ela está prometida em casamento para um outro menino, para o Samir. E é interessante, porque em nenhum momento, a religião dela e tudo mais é discutida. Ela é muçulmana, ela tem a religião dela, ela reza para os deuses dela, ao mesmo tempo que ela é filha de um deus nórdico, no caso ela é filha de Loki, e é uma Valkíria que trabalha para os deuses nórdicos, coletando os mortos, as pessoas que morrem e são lá muito corajosas, e que eles acham que podem ajudá-los no Hagnarok. Enfim, é muito louco. Mas é bem legal, porque a gente tem ela rezando, a gente tem ela fazendo jejum e tudo mais, e isso é visto com normalidade por parte dos personagens. Então, em nenhum momento ela é hostilizada, ou acontece algum tipo de preconceito com ela. A gente tem também outros inúmeros personagens de várias nacionalidades e cores e épocas e tudo mais. E a gente tem também a Alex, que é um personagem de gênero fluido. Então, não é a Alex nem o Alex, é Alex. Também é filha de Loki, essa personagem. E é difícil falar quando a pessoa tem gênero fluido, então eu vou falar a personagem, tá bom, gente? A Alex é filha de Loki, só que Loki não é o pai dela, Loki é a mãe dela, porque Loki é um deus com essa fluidez. E é bem interessante a forma como o Rick Jordan trata essa questão da personagem ser gênero fluido, com muita naturalidade e com muita informação, porque muitas dúvidas que a gente tem em relação a isso são externadas pelos outros personagens, e Alex responde aos poucos. E a gente vai tendo uma ideia disso ao longo dos livros. E eu achei também muito legal, porque essa personagem tem um romance no livro, e em nenhum momento o fato dela ser gênero fluido é um problema pra esse romance. Isso eu achei muito legal, muito representativo. Cara, é diferente da maioria dos livros de fantasia adolescente que eu tô acostumada a ler. E por último, o quinto motivo, vocês vão rir, mas esse eu acho um excelente motivo, já saíram os três livros da trilogia. Eu odeio começar uma série que ainda não tá publicada, sabe? Então, tipo, na verdade, eu não li o Apollo, talvez porque eu estivesse esperando sair o último livro da trilogia do Apollo. Talvez, talvez porque eu tenha esquecido mesmo. Mas eu gosto muito de ler séries quando elas já foram concluídas, então você já tem os três livros lançados lá fora e aqui no Brasil pra dar uma olhada. Então, se você começar a ler, não vai ser aquela coisa de ter que parar pra esperar o próximo. Gente, então esses foram os cinco motivos que eu quis trazer pra vocês pra ler Magnus Chase e essa trilogia super legal dos Deuses Nórdicos. Eu sou super fã do Rick Jordan. Eu sei que ele tem a formulazinha dele de trama mesmo, né? Que se repete na maioria dos livros. Mas eu acho que o diferencial desses livros aqui do Magnus Chase é a forma como isso é abordado e essa questão da representatividade mesmo que ele coloca nos livros que dá um toque diferente de todos os outros livros que ele já escreveu. Eu li praticamente todos, né? Como eu falei, eu só não li os do Apollo mesmo. E de todos que eu li até agora, esses daqui são os meus preferidos, principalmente porque o Magnus é um personagem muito mais legal que o Percy. Se você já leu algum dos livros do Rick Jordan, comenta aqui embaixo. Comenta se você já leu Magnus Chase, se você ficou com vontade de ler. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Aperta o sininho pra não perder nenhuma das nossas notificações. Dá uma olhada nos outros vídeos e a gente se vê na próxima vez, gente. Tchau!